Está no ar, a tão esperada, famigerada, com direito a torcidas também, aqui no 98 Futebol Clube, a Batalha de Lérios. Batalha de Lérios. Todo dia, uma pergunta e apenas um vencedor. Só um em vez. Tchau. Temos dois campeões em mais uma Batalha de Lérios. O fanfarrão, Lelo, angustiado de um lado, do outro, a enciclopédia ambulante. Lelo Gustavo. Aumentei a responsabilidade, hein? Não, não. Vamos nos lembrar das regras. Igor Tepe não vale soprar, essa especialmente para você. Não sopro, não. Se houver empate, temos a pergunta morte súbita. E alguma dúvida, temos o árbitro de vídeo, que aqui funciona, sim, senhor. Pergunta número um, para ele. Lelo Angustiado começa respondendo hoje, hein? Dez segundos para a resposta. Não se esqueçam do tempo. Estamos contando. Valendo. Lélio Angustiado. Qual jogador do Corinthians também tinha um programa de entrevista na Globo? Dez. Nove. Jogador do Corinthians que também tinha um programa de entrevista na Globo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Resposta incorreta. Essa não cai pra mim, né? Tinha, tinha, quer dizer que não tem mais. O Neto ainda tem Jô. Estamos falando do Jô. Programa do Jô. O Neto é também. Essa pergunta é pra ele, hein, bro? Fácil, mas é burro. É isso, é Robert Wright. Ele veio ajudar. Conta número um para Lélio Gustavo. Não comemore ainda, Lélio Gustavo. Fanfarrão é o outro. Não, eu vou é lamentando. Valendo. Lélio Gustavo. O lugar que a pessoa vai quando morre, mais a palavra carro em inglês, formam um nome de qual presidente de futebol? Fácil. 10, lugar que a pessoa vai quando morre, mais a palavra carro em inglês, formam o nome deste presidente do futebol. 6, 5, 4, 3, 2, 1. E que resposta incorreta. Você também sabia, hein? Fácil, fácil. Pra onde a pessoa vai? Além. Carro, carro. Além, carro. Além, carro. Olha como é burro. Foi falar no outro. É uma lata, meu. Pra segunda rodada de perguntas. Volta pra você agora, Lélio Angustiado. Lélio Angustiado. Uma famosa vidente brasileira. Mas o que o zagueiro faz em campo, lembram o nome de qual seleção europeia? Fácil, fácil, fácil. Dez, nove, oito, sete, famosa vidente brasileira. Mais o que o zagueiro faz em campo, lembram o nome de qual seleção europeia? Nossa, foi fã com o zagueiro. Três, dois, dinamarca. Dinamarca. O que que é isso, gente? Resposta correta. Dinamarca, acertou. É, agora sujou, hein, brother. Uma manifestação. Uma manifestação não programada da vinhetinha do Albertinho Lombriga. Essa do Alencar, o cara morre, vai pro caixão, vai pro colo do capeta. E como tá perseguindo esse negócio de cemitério, você hoje tá chegando, mas vai lá. Vamos lá, nessa segunda rodada, a sua chance de recuperar na disputa, viu, Lélio Gustavo? A pergunta número dois pra você, muita atenção, valendo. Lélio Gustavo, o que o Peter Pan consegue fazer? Mais a sigla do partido Democratas, lembram o nome de qual árbitro? Dez, nove, oito, oito, o que o Peter Pan consegue fazer? Mais a sigla do partido Democratas. Quatro, seis, dois, o que o Peter Pan faz? Resposta correta. Muito fácil, quer saber a resposta? Quero. Voar, voar, bem, voar, bem. Voar, bem, o Peter Pan, hoje, 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 velho, meu dia. Decreto como vencedor dessa edição de segunda-feira, ele, Lelo Angustiado. E ó, vai levar a torta na cara duplo, viu? Mas a torta é na quinta, não é hoje ainda. É, mas vão ser duas. Ele tem a chance de se recuperar na quinta-feira, vencer você e ter uma disputa na morte. Uma na orelha direita, tudo na esquerda. Isso aí pra mim tá vindo bem roubado aí, né? Parabéns aí. Muito bem, vamos. O Robertão, já temos aqui o vencedor. Vamos falar também desta vitória da Rádio 98. Vitória também dos ouvintes que agora podem nos assistir pela net, Roberto.